Engenharia eletrônica O engenheiro eletrônico possui um campo de atuação bastante amplo, visto a crescente utilização de sistemas eletrônicos em praticamente todas as áreas. Atualmente, sua principal atribuição é o desenvolvimento de projetos que envolvem hardware e software. No entanto, o desenvolvimento de um produto eletrônico demanda tempo e uma grande quantidade de conceitos que vêm evoluindo constantemente, como eletrônica digital, analógica e potência, instrumentação, compatibilidade eletromagnética, protocolos de comunicação, programação de microcontroladores. O curso de eletrônica do Campus Itajubá da Universidade Federal de Itajubá começou em 1978 como ênfase da engenharia elétrica e, em 2010, é aberta a primeira turma de engenharia eletrônica. Desenvolvido para proporcionar um grande aprendizado prático, quase 80% das disciplinas possuem atividades laboratoriais, considerando todo o projeto pedagógico, mais da metade das horas, os alunos terão contato com atividades práticas, projetos, experiências, estágio, entre outras atividades complementares. O perfil do profissional de engenharia eletrônica formado pela Unifei é fundamentado em cinco competências técnicas. Conhecimentos em ciências básicas, desenvolvimento de hardware, programação de firmware, conectividade e instrumentação. Também faz parte do perfil Sete Competências Pessoais. Gestão de projetos, legislação e ética, autoaprendizagem, comunicação, trabalho em equipe, usabilidade e projeto de sistemas. Para tanto, foram incluídos no projeto pedagógico técnicas de aprendizagem ativa, principalmente o aprendizado baseado em projetos que apresentam ao aluno problemas reais e soluções úteis para a indústria. Com cinco disciplinas específicas de projetos voltadas para desenvolvimento de produtos eletrônicos, Os alunos têm a oportunidade de criar um produto especificando e concebendo hardware, realizar a confecção e montagem do protótipo, utilizar técnicas comerciais, programar firmware com características de arquitetura e funcionalidades conforme requisitadas pelo mercado de produtos eletrônicos. Em termos de infraestrutura, o curso possui três salas dedicadas para a utilização de metodologias ativas, bem como diversos laboratórios para cada um das áreas do curso. Para aperfeiçoar o aprendizado prático, foram desenvolvidos kits laboratoriais individuais para que cada estudante pudesse, ao levar os kits para casa, ter mais tempo para desenvolver suas habilidades. A Engenharia Eletrônica faz o uso de 37 laboratórios, sendo que 19 são específicos para a Engenharia Eletrônica. 5 de Eletrônica Aplicada 2 de Microsistemas 3 de Telecomunicações 3 de Computação 1 de Sistemas de Controle 1 de Eletrônica Digital 1 de Eletrônica de Potência 1 de Sistemas Embarcados e 2 de Fabricação de Placas de Circuito Impresso Índices Oficiais de Avaliação do Curso Destaque entre os melhores cursos de Engenharia Eletrônica do Brasil O curso do Campus de Itajubá da Unifei obteve índices de excelência com notas como 4 no Enad 2019 CPC 4 Conceito de Curso 5 O curso também É a única Engenharia Eletrônica do Brasil selecionada para o Programa de Modernização de Ensino de Graduação Apoiado pela CAPS, Fulbright e Embaixada Americana com o objetivo de criar novos currículos inspiradores Que servirão de modelos para os demais cursos da área Eu sou o Rodrigo, coordenador do curso de Engenharia Eletrônica da Universidade Federal de Itajubá Vou comentar rapidamente com vocês sobre os diferenciais do nosso curso e o que vocês vão aprender entrando aqui nessa instituição Hoje nós temos uma abordagem bastante transversal, cumprindo todas as estruturas bases da Engenharia Eletrônica Analógica, digital, eletrônica de potência, passando por programação de microcontroladores, compatibilidade eletromagnética e telecomunicações Para isso nós temos hoje uma estrutura laboratorial fortemente equipada para atender todas as necessidades de atividades práticas e experiências Então contamos com laboratórios com equipamentos e estruturas muito parecidas com o que a gente tem hoje no mercado O nosso objetivo é trazer para vocês ao longo da graduação uma experiência mais próxima do que vocês vão ter no dia a dia de trabalho Para isso nós trabalhamos também com uma abordagem de ensino baseado em projetos Em praticamente todos os semestres durante a sua graduação você será exposto a projetos robustos e relativamente grandes Trabalhando em equipe e desenvolvendo produtos eletrônicos Desde a concepção do circuito, das ideias, passando pela construção dos protótipos, pela montagem física disso E finalizando com os testes de desempenho e funcionais Hoje os nossos ex-alunos trabalham nas mais diversas empresas, nacionais e internacionais Desenvolvendo os produtos e tecnologias que em breve serão disponibilizados para a sociedade Nós temos com isso um conjunto muito grande, uma rede de ex-alunos que dá o nosso suporte E que viabiliza a qualidade da formação dos alunos que nós temos hoje Vem para a Unifei! Música 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 Música